Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É sábado. Não dá para entender, né? É sábado. O que é? Segunda. Tá bom. Você trabalha todo dia, então? O que é? Você trabalha todo dia? É quinta, segunda, não tem final de semana? O que é esse final de semana para você? Mas a quinta é o quê? A quinta é quinta. E depois? Dezessegunda. Ela trabalha todo dia, não sabe, não está entendendo. Seu nome? Jaqueline. Jaqueline veio com quem? Com meu noivo. Cadê o noivo da Jaqueline? Ali em cima, é legal. Jaqueline, só para mim, a pessoa está perguntando ali, estava falando da semana. Quantos dias tem a semana? Bete. Bete Dias. Bete Dias. Ele falou que é seis, a outra falou que é cinco. Não, e quantos são? Bete. E quantos são? Quatro. Quatro, só quatro. Qual foi o seu nome? Arthur. Arthur, está certo o que ela falou? Por exemplo, quantos dias você tem em cada mão? Em cada mão? Cinco. Cinco, faz assim então. Cinco mais cinco são? Dez. Dez, conta para a gente então, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Dez. Um, dez. O que foi? Não sabe contar isso aí não. Não sabe. É errado, não sabe contar. Não, mas tem alguma coisa errada? Tem. Qual? Problema, é errado. O que está errado? Fala para a gente. Então conta você para a gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete oito, nove, dez. Entendeu? Depois dos cinco vem o? Seis. Depois? Oito. Nove. Dez. Onze. Por exemplo, a Branca de Neve, quantos anões tinha Branca de Neve? Bet. Bet anões, é. O que que é? Ela falou que tem quatro. Quatro anões, é, morreu. Morreu três. Faz tempo, a história faz tempo, né? É, uma história antiga, morreu três. Morreu três. Morreram três anões, é, tranquilo. Mas é. Ela é brincalhona, né? Tinha quantos? Não conhece nenhum sábado e domingo? Não conheço nenhum. Foi os que morreram, esses daí? Sábado e domingo? Não, até porque o James Bond, você sabe, é tranquilo. James Bond é o zero, zero. Zero. Zero, 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 é. Zero, zero, bete. Gente, está fácil isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.